Olá pessoal, meu nome é Gabriel Lacerda, eu sou engenheiro, sou empreendedor e acima de tudo eu sou coaching, sou certificado pela Sociedade Brasileira de Coaching desde 2016, fiz a certificação com a Renata Repia e desde então isso transformou minha vida e não só pessoalmente, como profissionalmente, dando uma nova profissão, uma coisa que eu amo fazer. Bom, estou aqui falando diretamente de Lisboa, participando do treinamento do Personal Professional Coaching aqui em Lisboa como staff e está sendo com a Renata Repia, está sendo um treinamento transformador, ela é, como sempre, demais, ela repia mesmo a boca do aluno. Eu vim diretamente da Suíça, então eu estou na Suíça há quase três meses e isso fez parte, o coaching ajudou muito eu estar aqui na Suíça, fez parte do processo também e quando eu fiquei sabendo que ia ter esse treinamento com ela, eu me candidatei na hora para ser staff e então eu queria agradecer essa oportunidade, agradecer a Renata, agradecer a Sociedade Brasileira de Coaching, agradecer a Sofia que fez isso tudo aqui acontecer e toda a equipe que está com ela, a Rita, a Kelly, a Gleise Mar, o pessoal que veio tudo aqui também dar um apoio, muito obrigado e eu estou adorando. Até o próximo treinamento.